Voltamos! E agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazão. Sazão contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, cada flop contém 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções, com o custo de apenas R$ 0,25. Isso mesmo, com apenas R$ 0,25 você prepara 4 porções E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazão com outros temperos, como um toque final, aquele segredinho. E neste mês de janeiro, Sazão vai premiar você com um lindo fogão 4 bocas Esmaltec. Basta você continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp 99481-1419. Além de você participar do sorteio de um kit Sazão toda semana. No final do mês, você ainda pode ser o ganhador de um lindo fogão Esmaltec. Sazão tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral é contigo. Obrigado, Márcio. 11 horas e 51 minutos. Você que se liga com a gente também participa pelos telefones. 3307-3951 e 3307-3952. São as linhas da produção do programa da comunidade. E se você quiser também sugerir sua reportagem por meio do WhatsApp, o número é 981-16-3529. Faça aquela foto, faça aquele registro do que acontece aí na sua comunidade e envia para a gente. 11 e 52, o assunto é comunidade na tela do Agora. Nós vamos falar com o Fred Rocha. Saber o que ele traz para a gente de resultados de denúncia do telespectador. Olá, Fred. Bom dia para você. Onde a nossa equipe está hoje, Fred? Muito bom dia, Amaral Gusto. Bom dia a você que está ligado no programa Agora. Agora nós falamos mais uma vez direto da comunidade, onde nós viemos acompanhar o trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Nós estamos mais precisamente, vou mostrar aqui na rua 7 de setembro, Comunidade Assis, Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Onde a Seminf está desenvolvendo aqui o trabalho de drenagem profunda, vai fazer drenagem superficial, ou seja, um local que não tem por enquanto qualquer tipo de infraestrutura e que está recebendo, né, esses trabalhos. Olha só, nós estamos numa parte baixa. Observe lá a ladeira. E aí você já pode em casa presumir o que acontecia nesta área quando vinha a época chuvosa. Inclusive nós estamos, né, já na época chuvosa, vez ou outra as chuvas estão atingindo mais intensamente aqui a cidade. E nós vamos precisar conversar com os moradores para eles falarem como que é quando chove aqui nesta área. Por isso nós vamos conversar aqui com a dona Gleuda, que é a proprietária desta casa. Fica bem na esquina de uma parte bastante complicada aqui. Dona Gleuda, relate para os telespectadores do Agora, como que ficava essa parte quando chovia? Essa parte aqui ficava muito ruim, porque como vem muita água lá de cima, alaga tudo aqui. Aí não tinha como a gente passar, entendeu? Não dava nem para sair de casa. Não dava para sair de casa, não, quando a chuva é muito forte, não tem condições. Isso porque, como eu disse, né, a água, ela desce lá das ruas e acabava chegando aqui embaixo sem ter para onde escorrer. Agora, a realidade da dona Gleuda não é isolada. Vou conversar com outra moradora que precisa da casa dela, onde ela faz, na verdade, uma distribuidora acaba vendendo bebidas. E por conta da chuva, Amaral, quando chovia aqui nesse local, não tinha nem como o caminhão chegar. Quantas vezes aconteceu isso, do caminhão chegar lá em cima e não poder descer para distribuir a bebida para a senhora? Inúmeras, inúmeras vezes. Cansei de chegar aqui para trabalhar no final de semana com a minha bebida e o caminhão não poder descer por causa que a rua é totalmente danificada. Ou seja, aqui o caso da dona Nonata, que deixou muitas vezes de vender por conta da infraestrutura das ruas. E a gente sempre mostra na comunidade, realmente, o problema da falta de infraestrutura que não tem como esconder, não tem como negar. Mas nós também fazemos o outro lado. Mostramos quando a prefeitura trabalha. E olha só, Amaral, só para você ter ideia, como eu disse, isso aqui é uma rua sem qualquer tipo de infraestrutura que ainda estão, está recebendo, na verdade, os serviços básicos. Aqui em Manaus existem pelo menos 1.500 ruas nessas condições. Quem vai conversar comigo sobre este assunto, José Roberto, que é o representante aqui da Seminfra, Secretaria de Infraestrutura Municipal. Uma situação dessa é bastante complicada. Então, vocês têm que passar muito tempo aqui. Você falou para mim que o trabalho de drenagem profunda é no mínimo de 40 dias. É, 40 dias é o prazo que a gente espera concluir tudo com asfalto e tudo, né? E isso que vocês estão vendo aqui, na verdade, é o dia a dia do meu pessoal de drenagem. A gente faz isso pela cidade toda, o tempo todo. O que a gente tem é vontade de fazer a cidade inteira, mas tem que fazer uma por vez, né? Então, agora a gente, aqui na Zona Norte, está fazendo essa. Mas o ano passado, por exemplo, se você tem ideia, a gente fez quase 20 mil metros disso. Ou seja, vou lá escavar, botar um tubão daquele tamanho. O que a ideia é que a água, se vocês observaram aqui, eu posso chamar isso até de fundo de vale, porque dos dois lados eu tenho subida. Então, toda a água do bairro cai nessa rua. Quando chove muito, é um volume imenso e quem mora aqui não sai de casa. Quantas ruas já receberam obras aqui no Colônia Terra Nova? Por enquanto, a gente começou esse mínimo tirão aqui na quarta-feira. A ideia é fazer pelo menos umas 12 ruas. Agora é o seguinte, o telespectador do Agora deve estar em casa aí, muito atento a essa questão, porque a gente está mostrando que a Seminf está vindo no local fazer o trabalho. Nós já fomos em diversas ruas por essa cidade, mostrando realmente esses problemas de uma dessas 1.500 ruas que não tem qualquer tipo de infraestrutura. Depois daqui, vocês vão para onde? De repente pode chegar na casa do telespectador que está agora. Nós vamos, na próxima etapa que nós vamos fazer é o Riacho Doce, que fica na Cidade Nova, ali próximo ao Campo Dourado. Tem várias ruas também, que nem essa. É uma determinação do prefeito Arthur. Nós vamos entrar lá, saindo daqui, e vamos entrar lá. E depois, em seguida, vamos no conjunto João Paulo, que são comunidades, João Paulo, Acará, Milênio. Nós vamos entrar lá com esse serviço também, de drenagem profunda, superficial, canaletas, enfim. É uma série de serviços que a prefeitura da cidade de Manaus vem fazendo dentro dos bairros, onde não existia há mais de 20 anos. O prefeito Arthur começou isso na primeira gestão dele, com drenagem. Se você tem drenagem, você tem água para escoar. Se você tem esse serviço, o pavimento fica muito mais rígido, né? Então, essa é a determinação que nós temos do nosso prefeito Arthur para entrar, e estamos avançando mais. Última pergunta. Por conta da época da chuva, isso pode atrapalhar um pouco a obra? A chuva sempre atrapalha. A chuva é um inimigo da Semif. Mas, pela nossa sorte, né? Vocês têm observado, esse ano a gente começou fortemente. Tem acontecido de chover um pouquinho, de vez em quando, durante o dia, a gente recolhe e continua. A Semif, digamos, aprendeu a trabalhar na chuva. E a chuva interfere, mas nem tanto, né? A gente sempre tem uma tarefa alternativa que vai fazendo enquanto chove, para ganhar tempo, porque a estádio é muito grande, o recurso é pequeno, e a gente aprendeu a fazer muito com pouco. Muito obrigado pelas suas informações. Só para você saber, aqui, na drenagem profunda, serão utilizados pelo menos 420 tubos desse para fazer justamente a drenagem local, por onde a água da chuva escoará até desaguar em Uigarapé. Ou seja, mais qualidade de vida, né, Amaral Augusto e Marcelo Esmar, que as pessoas aqui do Colônia Terra Nova, da comunidade Assis, vão ter. E a gente espera sempre que esse tipo de serviço chegue para todo mundo que precisa de uma infraestrutura melhor em frente das casas. A gente sabe também que a questão das pessoas que moram nesses locais, por conta do crescimento demográfico, que às vezes anda muito mais rápido do que as ações do governo. E o que nos resta é estar sempre mostrando o lado bom e o lado negativo, né? Quando a gente vem, critica, mostra os problemas. E hoje nós estamos vindo aqui para mostrar a solução que a Seminf está trabalhando aqui neste local. Amaral Augusto, eu volto com você. Obrigado, Fred Rocha. As imagens são do repórter cinematográfico Anderson Tavares. Eu queria que o Anderson mostrasse para a gente ainda todas essas obras que estão sendo realizadas na Rua Assis, na comunidade Terra Nova, que é importantíssimo, né? Você não imagina como fica o morador no momento em que ele vê a máquina chegando, o maquinário distribuindo, colocando as manilhas, o pessoal cavando. Aquilo que deveria ser um transtorno para ele é felicidade. Porque isso aqui significa que a rua não vai mais alagar no período de chuvas. É o resultado de muita, mas muita denúncia que esses moradores fizeram aqui no programa da comunidade. Nós recebemos inúmeras denúncias também da Rua Assis desse problema de alagamento. E agora, parte dele está sendo solucionado, está sendo solucionado por conta dessas obras de implantação da rede de drenagem profunda. Eu já falei sobre isso aqui, mas vou falar mais uma vez. Não adianta colocar asfalto eleitoreiro em rua para ganhar voto. Porque o asfalto vai embora, o político picareta, ganha a eleição e daqui a pouco a comunidade está toda esburacada. É isso que aconteceu na nossa cidade por muito e muito tempo de verdade. Então, se é para fazer um serviço, gastar o dinheiro público que seja feito investimento da maneira como deve ser realizado, com responsabilidade com obras que sejam duradouras e não com asfalto eleitoreiro. A gente é contra isso. Mas que bom que a Secretaria Municipal de Infraestrutura, apesar do período chuvoso, começou os trabalhos. Eu espero que ainda continue essa estiagem e que as obras avancem para trazer uma melhor qualidade de vida para essa população aqui da Rua Assis. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção, diretor Ivan Nascimento, é a nossa equipe, né? Não é boba nem nada. Já está com o carro lá dentro da garagem da senhora. Coloca lá para mim. Pede para o Anderson mostrar onde estacionaram o carro do programa agora. Mas não querem pegar só. O pessoal da Semif está aqui trabalhando, que é uma beleza. O Anderson Tavares está no sol, que é uma beleza. Mas a equipe técnica está na garagem da moradora, que gentilmente cedeu ali o espaço para fazer o link do agora. Mostra lá. Pede para o Anderson, para o baixinho mostrar, para ele virar a câmera lá, diretor, e mostrar onde está o carro do programa da comunidade. Olha lá. O Anderson está virando. A gente vai mostrar o que é moleza para você, telespectador. Pede para ele avançar lá, diretor. Pede para o Anderson Tavares avançar e mostrar o que é moleza. Enquanto ele está no sol, na batalha, a meninada ali sempre se divertindo na rua, o Anderson vai mostrar agora para a gente onde é que a equipe técnica está trabalhando. O pessoal está saindo ali, né? Olha lá. Olha onde está o carro do programa agora, na garagem da dona de casa, enquanto está todo mundo no sol trabalhando. A equipe do Bruno. Olha a equipe do Bruno. Onde é que está, rapaz? O pessoal não é bobo não, diretor. Aí depois chega aqui, o Paulo Moisés chega aqui cansado, rapaz. Chega arquejando, suado, mas não é bem por aí. Mostra lá, Anderson. Mostra lá para a gente. O Anderson não quer mostrar não, né? O Anderson está com medo de mostrar. Está com medo. Mostra lá. Olha só, está todo mundo na coisa. Olha o Rainer. É o Rainer que está ali, né? Quem é que está? Quem é aquele que aguenta? Saiu do carro. Saiu do carro agora para ver se está tudo ok. É o Johnny. O Johnny saiu do carro para fazer aquilo que a gente chama de migué. Ei, Johnny, não pode fazer migué não, hein? Tem que trabalhar direitinho. Olha, obrigado à comunidade Terra Nova, que sempre nos recebe com todo carinho e que dá também essa oportunidade da nossa equipe trabalhar um pouquinho na sombra ali para trazer as informações diárias da comunidade. Nem sempre a gente tem uma sombra como essa aqui que a família, olha, o pessoal está ali alegre para caramba mostrando para a gente. Nem sempre nós temos uma oportunidade como essa de estacionar o carro na sombra. Que bom que hoje a nossa equipe conseguiu. A gente faz essa brincadeira. Olha aí o pessoal dando tchau. Obrigado. Obrigado pela audiência. Obrigado por abrir as portas da casa sempre com todo carinho para a equipe do programa. Agora, obrigado a todos da Colônia Terra Nova e o Johnny todo estiloso, né, diretor? Todo estiloso. Não vai puxar o plug. Não puxa o plug, Johnny, senão o sinal cai. Beleza, obrigado ao Fred Rocha e toda a equipe. São 12 horas e 3 minutinhos. A gente vai, infelizmente, mudar de assunto para trazer destaque de polícia na tela do Agora. Essa imagem é forte. Ela vem da zona norte de Manaus do Mutirão. Observe o que vai acontecer na sequência das imagens. Rapidamente, o homem salta da motocicleta. Ele está armado. Ao mesmo tempo que salta, ele já começa a atirar. E dispara oito vezes. Oito vezes contra o mototaxista que estava ali parado e que não imaginava que ia ser surpreendido por um assassino, por um pistoleiro. Esse crime, Marcia Lasmar, que chamou a atenção de todos, foi no Mutirão, na zona norte de Manaus. Amara, imagens chocantes. Imagens que nos deixam aqui aterrorizadas com o perigo. Está aqui o mototaxista. Estava lá no ponto dele, onde ele trabalhava, e realmente foi morto com oito tiros. Ele foi alvejado com oito tiros. É o Anderson Moura, de 25 anos. Aconteceu, como você disse, na tarde de ontem. Os dois assassinos estavam numa moto. Não foram identificados até o momento. Mas a família afirmou que ele não tinha envolvimento, não tinha passagem pela polícia. E que não havia motivos para essa execução. Algumas informações apontam para o caso dele ser um denunciante de tráfico de drogas, e por isso ele pode ter sido morto. Mas a polícia ainda está investigando o caso. Vai tentar identificar aí os motivos, e se ele realmente tinha envolvimento com algum crime, ou se ele foi vítima, e uma vítima aí que estava combatendo o tráfico de drogas. A família informa que não havia nenhuma passagem pela polícia, e que ele não tinha envolvimento em crimes nenhum. Amara, ó. São as imagens de mais um crime de pistolagem aqui na capital amazonense. Mais um crime de pistolagem. Essa imagem aqui lembra muito bem um outro caso, Márcia, que nós mostramos durante a campanha política. Lembra? Campanha política em que um bandido também saltou da moto, meio que cinematograficamente, e atirou em um policial militar que fazia a segurança da mulher de um dos candidatos no pleito para governador. Então, está se multiplicando o crime de pistolagem. E para combater isso, a especializada em homicídios e sequestros precisa agir, e agir rapidamente. Porque nessa área, não tem câmera de segurança só desse lado do mercadinho, não. Tem mais imagens de segurança, e que daqui a pouco você pode ter certeza. Vão dar como resultado a prisão desses assassinos. Assassino frio, assassino cruel, que atira, executa. Tem ligação com o tráfico de drogas? Não tem. Quem vai responder isso é a polícia. Por enquanto, trata-se de um trabalhador que é surpreendido por matadores de aluguel, boa parte deles financiados pelo tráfico de drogas. Agora, Márcia Lasma, eu tenho uma boa notícia. Acabou de chegar aqui a informação para a equipe do programa da comunidade que o cobrador de ônibus ferido, durante o assalto à linha 651, que faz ali o trajeto do coroado até o centro da capital, está aqui, olha, pela André Araújo, o cobrador acabou de receber alta, o estado dele já é considerado estável, não está bem, porque ninguém que pega dois tiros pode estar bem, né? A gente tem que também trazer essa informação. Vai ter que se recuperar física e psicologicamente o cobrador, depois dessa tentativa de assalto. Mas que bom que já vai estar junto da família, que certamente vai lhe dar forças para continuar lutando, continuar trabalhando e agora volto a dizer, a polícia precisa dar respostas imediatas a esse tipo de crime, que as investigações corram e corram rapidamente para tirar de circulação bandido que tenta aterrorizar cidadão. A gente segue com o Agora 12 e 7. Está chegando a Marcinha. Dica especial você já sabe. É com ela, meu amigo. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe. Não troca de produto, troca de farmácia. Amaral é com você. Obrigado, Marcinha. 12 horas, 8 minutos. Uma boa tarde especial para você que nos acompanha em toda a região metropolitana. Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Altazes, Manaquiri, Manacapuru. Você que está aqui pertinho da gente em Iranduba. Alô, Distrito do Cacau Pereira. Você que está na Cidade Nova, no Nova Veneza. Obrigado pela audiência ao Altos de Nazaré. Todo mundo conectado, ligadinho na TV, na frente da TV, interagindo com a gente em mais uma edição do Agora. Hoje é sexta-feira. Você sabe, na sexta a gente sempre tem convidado especial. Hoje a nossa convidada é Sinara Nery, que está aqui conosco. Ô, Sinara, bacana tê-la aqui. Principalmente falando de um DVD que será lançado no dia 24 de janeiro. Que alegria, hein? Exatamente. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo espaço, Augusto. Então, a gente está com esse show, dia 24 de janeiro, lá no Teatro Amazonas, né? Lançando o meu segundo CD e meu primeiro DVD. É um trabalho que a gente está fazendo ao longo do ano passado, desde 2015. E é o meu primeiro trabalho a título de audiovisual. Então, é um registro de um show que fizemos anteriormente no teatro, aqui da cidade de Manaus. E eu tive a oportunidade, através de um projeto que eu ganhei, que chama-se Conexões Culturais, da Manaus Cult, de viabilizar esse trabalho. Tem um trabalho belíssimo, a gente está com muito primor na produção. Estou trazendo um convidado, eu, particularmente, muito fã do trabalho dele, o Nilson Chaves, que agradeceu muito o aceito do convite dele. Nilson Chaves e Sebastião Tapajós, para mim, são nomes importantíssimos. Conheço, claro. Muito bacana. Apresenta quem está aqui com você. Esse aqui é o Neto Armstrong, é um dos músicos da banda, toca violão. Neto, seja bem-vindo também, viu? Está mandando muito bem. Nos acompanhando e nos dando aquela força. Ô, Sinara, Pérolas do Meu Igarapé, por que esse nome? Porque é uma alusão às músicas que foram escolhidas dentro de um repertório imenso amazônico. Eu canto músicas de autores de Roraima, de Rondônia, do Amapá, do Pará, do Acre. Então, eu fiz uma seleção de 19 músicas aqui do nosso Amazonas também. E pensei no título, como é que eu vou colocar? Músicas do Meu Igarapé? Canções do Meu Igarapé? Eu pensei, né? Pérolas do Meu Igarapé. Apesar de alguém ter me perguntado, mas as pérolas não dão no mar? Eu digo, mas o Meu Igarapé tem pérolas maravilhosas, que são essas canções que a gente escolheu. Bacana. Pérolas, inclusive, que não ficam dentro de ostras, né? Ficam lá para todo mundo ver. Com certeza, para todo mundo ver, exatamente. Bacana. Sinara, bom te ter aqui no programa agora, o programa da comunidade, para levar esse som maravilhoso. Som da floresta, com as características do nosso povo, povo daqui, da nossa região. Isso é interessante. Fiquei feliz, porque você também vai utilizar o espaço mais que popular do nosso teatro, do nosso imenso Teatro Amazonas, que agora está de portas abertas para os nossos artistas locais. Eu acho isso muito justo com o artista da terra. É muito importante falar, porque nós temos poucos espaços para fazer shows com produção, com iluminação, o som realmente, uma roupa, um figurino. Então, assim, nós estamos tendo um cuidado enorme em relação à produção. Quem assina é o Douglas Rodrigues, como diretor, e faz a iluminação também. E nós temos vários músicos, o Neto Armstrong, o Enio Prieto, o João Paulo Ribeiro, o Ordeno Honorato, enfim. Tem uma galera aí que está acompanhando a gente durante esse tempo do trabalho. E, claro, o teatro não poderia ser diferente. Eu estou fazendo, nós vamos fazer o show de graça, porque eu quero ver o teatro repleto de pérolas. Pode ter certeza que vai estar. Para ir nos prestigiar e a gente vai estar lá fazendo o melhor da gente. Espero contar com a sua presença na massinha, também o pessoal da produção. Muito obrigada mesmo, porque qualquer espaço, qualquer lugar que o artista possa levar a sua arte, a sua música, é muito importante para a gente. Obrigado por estar aqui com a gente. O Neto, o pessoal está ligando ali, dizendo que aprendeu a tocar violão com você, que você manda muito, mas muito bem. Eu já lhe vi várias vezes com outros artistas também. Imagino que toca, pelo que eu tenho visto aqui, meu amigo. É a segunda vez que eu venho aqui. A primeira vez foi com a minha banda da igreja, com o Célio Costa. De fato. Eu toco com os artistas do Boi, os artistas do Pop. Utilizando muito bem o dom que Deus lhe deu, né? Bacana. É um prazer em tê-los. Vamos cantar então, Sinara? Vamos lá. É contigo. O Pop do Agora é seu. Sinara Nery, intervalo já já. A gente volta. 12 e 12. Chaves e Júlio Gomes. E pra que tu foi plantado? E pra que tu foi plantado? Pra invadir a nossa mesa. E abastar a nossa casa. Teu destino foi traçado Pelas mãos da mãe do mato. Mãos prendadas de uma deusa. Mãos de toque abençoado. É a planta que alimenta a paixão do nosso povo. Macho fêmea das torceiras. Onde o chó se faz seu posto. A mais magra das palmeiras. Mas mulher do sangue grosso. E homem de sangue vasto. Tu te entrega até o caroço. E tua fruta vai rolando para os nossos alguidares. E te entrega o sacrifício. Fruta, santa, fruta, marte. Tês o dono de seres muito. Onde muitos não tem nada. Uns te chamam açaízeiro. Outros te chamam açaí. Põe tapioca, põe farinha d'água Põe açúcar, não põe nada Ou me bebe com suco Que eu sou muito mais que um fruto Sou o sabor marajoara Sou o sabor marajoara Sou o sabor Põe tapioca, põe farinha d'água Põe açúcar, não põe nada Ou me bebe com suco E eu sou muito mais que um fruto Sou o sabor marajoara